Ele acertou todas. Ah, mas a Globo é uma piada, velho. A Globo falou que o Brasil despiorou. Pra não falar o quê? Despiorou! Despiora é sacanagem. Pelo amor de Deus, velho. Pra não falar que melhorou, mano. Despiora é sacanagem. Os caras não dão o braço a torcer nem a pau e tá todo mundo vendo. É sacanagem. Você entendeu? Agora você pega lá a Globo. Por que a Globo é inimiga número um do presidente Bolsonaro? Porque, olha só, não é a Globo que é inimiga do presidente. São os três irmãos que são donos da instituição, que são inimigos do presidente, que eles deixaram de mandar e ganhar o que eles ganhavam. Não é a Folha de São Paulo que é inimigo. É os donos e sócios daquela empresa, que deixaram de ganhar o que ganhavam, que falou, não, vira tudo contra ele agora. São poucas pessoas que mandam. E a Globo, se você pegar aí os 10,2 bilhões que eles receberam nos últimos governos, que começou com o FHC, e o Lula só foi regando, e a Dilma, num período da Dilma, ela deu quase um bilhão pros caras. No período dela? Em 12 meses. Nossa. Tá aí, só se dá um Google. Tá tudo aí. Então, o cara falou, Mano, mas vai brigar. Mas vai brigar. Porque o comercial que passa hoje na emissora é lixo. Porque o dinheiro do governo federal era bom. Vamos anunciar o Correio. Mas para que anunciar o Correio? Vocês não têm concorrência? Como eu vou te dar o dinheiro, idiota? O Correio fazendo comercial dele mesmo. Só ele entrega a carta, caraca. Não tem sentido. Fazer uma propaganda aí. Nossa, nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Vamos forçar as vendas? Não. Então, o Bolsonaro chegou lá e falou o seguinte. Cabou. Cabou. Fecha o cofre. Milhões de propagandas do Correio. Ninguém vai roubar. Não tem para quê? Não tem concorrência. Só tem Correio. Vou fazer comercial do Correio para quê, rapá? Eu acho que uma das maiores imagens que retratam são estatais que davam extremo prejuízo. Como? Do nada, de um ano para o outro, começar a dar lucro. Esse é o perigo da esquerda voltar. O Lula já pediu que não quer teto de gasto. Toda casa de pai e de família tem um teto de gasto. Não, segurança econômica, jurídica já derrubou do país, né? O que acontece? O Alckmin falou que o Lula quer voltar à cena do crime. Agora o Alckmin quer voltar com o Lula à cena do crime. Exato. Beleza. O Lula falou que não quer teto de gasto. Por quê? Porque o cara vai quebrar, ele vai endividar tanto que o seu neto, o seu tataraneto, vai se chegar nessa nação aqui devendo as cuecas. Porque ele vai arrebentar, irmão. É a promessa. O melhor é o vídeo do Alckmin. É... Falando... Antigo, né? O antigo? Não é tão antigo, não. É recente. Porque a parada do Lula da... Ele que foi... Não foi absolvido? Como é que foi? Foi anulado o processo. Foi anulado o processo dele recente. Então, tipo assim... É. Aí ele dá uma entrevista com o cara falando, não, por que você tá falando... Aí ele fala, não, não, foi ele, não é inocente. Foi anulado. Aí agora ele de vice. O que o PT e o PSDB sempre fez? O povo brasileiro de trouxa. Teatro das Tesouras. Eles são trouxas. Uma guerrinha entre vermelho e azul. Ó, vamos alternar o poder? Beleza. Aonde deu merda no poder dos caras? O Lula não ficou no poder? Ficou. Era pra ter uma alternância com a S. Em 14, né? Mas não teve. Ali deu uma merda. Por quê? Porque o acordo... Revezamento de poder. Revezamento. Como o Aécio perdeu pra Dilma, o que o Aécio fez? Entrou com processo no Supremo Tribunal Federal, gastou um milhão e pediu pra fazer uma análise das urnas. Os caras gastaram um milhão pra investigar, pra revirar. Qual que foi a prerrogativa? Nossa, da urna nem se fala. Pelo amor de Deus, cara. Da urna nem se... Você viu que o... Acho que é Bangladesh, Butão, né? E Brasil. Que usam a... O melhor sistema do mundo, do planeta. Não, você viu... A NASA tinha que importar essa tecnologia. Não, a NASA também tá de patifaria, né? Que nunca mais conseguiu voltar pra Lua. Que perdeu a tecnologia. Perdeu a tecnologia. Perdeu o Brunel. E a galera acreditando pra uma pisou na Lua. É beleza, vai. O Brunel tava uma treta. Não, mas não foi. Pô, eu fui uma vez. Eu sei a rota, o caminho, a matemática, o ponto. Não, isso. E eu fui com o Fusca pra Lua. Eles eram mais atualizados lá atrás. A gente... A gente tá indo pra um caminho, mano. Não, essa foi boa. Essa foi boa. Não, tá, mas... Vamos, Rego. Olha a publicidade do Correio. Sem sentido nenhum. Aí você viu que a última feira... Não sei se foi esse ano ou ano passado. O encontro de hackers mundial. Eu não sei que país que foi. Teve. E aí o tema dos caras... Porque todo esse tema é quente. Foi se a urna era inviolável. Aí levaram urnas, tal, tal, tal. Fizeram uma competição. Demoraram dois minutos pra... Quebrar ela. Pra quebrar. Pra violar. Fraudar. Agora, olha que louco. Nós... O exército não foi ver a questão da urna? O que que acontece? No dia 7 do 9 de 2021, teve as manifestações pelo Brasil. O Barroso era presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Naquele fervoroso da nação inteira, porque os caras viram que foi milhões de pessoas que saíram às ruas. Milhões. Eu sobrevivei a paulista, nunca vi aquilo. E... Ele baixou uma portaria, inédita. Mas o Datafolha tinha 5 mil, né? Ah, pro Datafolha, 10 mil é 2. Agora, se pôr 3 do PT, é 1 milhão. Os caras cegam. É tudo caolho. Tudo caolho. Ali é viés ideológico. Não é notícia. É viés ideológico. Total, total. É... Diretório do PT. Aí, o que que acontece? Entrou nesse acordo. As forças armadas entrou no jogo. Tanto que ontem eu tava vendo que o general Paulo Sérgio já vai estar entrando, né? Com uma outra ação ao Supremo Tribunal Eleitoral, porque essa briga vai até o fim. Não vai parar. É política. Não vai parar. E chega o ponto seguinte de nós, cidadãos comuns, não poder questionar ou falar sobre esse tema. É um tema que um pai de família, pessoas vão... Eu posso? Não posso? Vamos lá. Eu tenho um iPhone 13 Pro Max. Tá aqui. Essa tecnologia que tá aqui é uma tecnologia velha. Ultrapassada. Porque já vai sair um novo já, já. Não. Por quê? Porque o da urna é mais sofisticado que isso aqui. É, né? Você vê como o negócio é louco? Nós estamos no futuro. Mas o passado é mais evoluído que o futuro. Nós não podemos questionar. Internet e dados, quem é programador, você tem que conversar com os caras da área. E aí o exército entrou. Fica feio pro Supremo Tribunal Federal falar, vocês vão sair. Eles vão criar a estabilidade perfeita. Se tirarem. O exército detectou algumas falhas. Que, ó, vamos aprimorar um pouco mais. Deixa melhor. Não tô pedindo pra... Deixa do jeito que tá. Não precisa ter voto impresso. Ó, isso aqui funciona assim. Só faz isso. Vamos deixar melhor. Acabou, todo mundo feliz. Não. Mas peraí, caraca. Não tem sistema perfeito no planeta? Parafraseando, né? Porque precisa ter sim. Deu pra você entender? Uhum. Essa suspeita despertou milhões de brasileiros e não volta mais pra trás. Acabou. Mas deixa eu falar. Não volta. Argumento da galera. E é válido. A galera vira assim e fala. Mas vocês estão questionando a urna que elegeu o Bolsonaro em 2018. Qual é o argumento? O contra-argumento. Ele teve muito voto. Não dava pra mascarar. Claro que não. Não, e foi inúmeros vídeos que a gente recebeu de... Sim, a gente viu. Uma urna computando voto. Não é de agora. Agora, vamos lá. Vamos ser sinceros. Computando voto. Aquele vídeo que uma senhora gravou de uma urna não vale pra investigar? Não é um vídeo. São milhares de vídeos. É, mas só vamos pegar um... Qual o vídeo que é esse que você tá falando? Dá um Google aí que você vai achar milhares. Não, eu sei. Eu vi. Mas qual que é esse da senhora que você tá falando? Apertava 17 e ia pra outro candidato. A senhora chega lá e fala aqui, ó. Eu apertei esse aqui e foi pra lá. Anulava voto. Mas por que só de um lado? É de se intrigar. Vou te contar um segredo. A esquerda defende tudo que um pai de família não defende. O Brasil, 82% do país é... Tem valores e só segue alguma cristão. É cristão. Tem valores e princípios. Só tira a política. Se você tem valores e princípios, você não vai apoiar o aborto. Você não vai apoiar um ladrão de celular. Você não vai apoiar um ladrão de carro ou um invasor de propriedade. Tá vendo como é simples? Valores. Você não vai querer que um homem entre no banheiro da sua esposa com a sua filha lá dentro. Não, mas eu me sinto... Não, é problema seu. Cria um banheiro pra você. Tá vendo? Valores e princípios. Como que a esquerda consegue... Entrar em determinados locais... Quando ela não defende nada daquilo que você acredita? Então, mas é nesse ponto que eu te falo que... É impossível, cara. Não tem eleitor. O Lula não tem eleitor. É meia dúzia de... O Lula tem aqueles mais fanáticos. Ele tem uma massa ali, mas não chega a tudo isso. Então, não tem como ganhar uma eleição, é o que eu tô falando. As últimas pesquisas... A primeira pesquisa que saiu de janeiro. Pesquisa. O Lula ganhava em primeiro turno. 45%. Não, é loucura do mundo. O banco que pagou essa pesquisa com mil pessoas, mil pessoas, o banco já foi delatado. Pagou 250 mil pela primeira pesquisa. A segunda pesquisa que saiu pelo Datafolha, agora recente... Bom, pelo Datafolha eu tenho 40 quilos, pô. Muito bom. Ah, eu devotei uns 12, 13. Essa foi boa, hein? Muito boa. Pelo Datafolha eu sou branco. Essa foi boa, mano. Eu tenho 40 quilos. A gente faz de terminão. Esse aqui é Reels, mano. Esse é Reels. E aí o negócio é louco, por quê? Porque a segunda pesquisa que eu peguei agora no Datafolha, gastaram 470 mil reais para entrevistar 2.500 e poucas pessoas. Mas gastaram com o quê? Estava andando de... Gastou com a pesquisa. De Porsche? Meio milhão numa pesquisa. Vamos ser sinceros. Fazendo pesquisa de Porsche. Grand Cherokee. Os caras vão gastar quase meio milhão numa pesquisa. E não vai dar Lula? Ô, irmão. Você tá louco. Se eu quiser fazer pesquisa que só dá Bolsonaro, eu já sei onde eu vou. Eu vou nos lugares onde ele ganhou. Eu vou perguntar. Eu sou trouxa. Eu vou no município, no bairro, onde ele ganhou. A grande questão é que na própria esquerda existe uma rejeição gigante pelo Lula. É o que eu falo pra galera. Eu tava brincando esses dias com a minha irmã. E tava conversando com ela. Falei, amigo. Vó... Eu sou da esquerda. Pode ser, gente. É uma democracia. Ah, eu quero comer cocô. O problema é seu. O problema é seu. O problema é seu. Irmão, não tenho nada a ver com isso. É uma democracia. Vão prender o cara que quer comer cocô. Não, eu sou contra. Porque nós estamos dando democracia. Ele pode falar o que ele quiser. Eu sou... Eu tô... Tipo, é absurdo. É o protesto do Vonda. Vai, Vonda. Não, o problema é seu. O problema é seu, irmão. Deus abençoe sua vida. Tô orando por você. Mas não pode prender o cara, porque é uma opinião dele. Por pior que seja. Não, e o Bronner lá, crime de opinião. Não, é. Não existe crime de opinião. Não tá tipificado. Não existe. Exato. Mas os caras querem criar isso daí. Aí, falando sobre a rejeição do... Mais fogo ainda é o cara que o Bolsonaro indicou e acabou de entrar e ainda vota a favor de prender. Foi o pastor... É. Ah, foi o... Só que o Massaco Mendonça ali deu uma epa. Ele sentiu. Mas lógico que sentiu. Eu entendi o voto dele. Você entendeu? Lógico que sentiu. Porque ele... O esquema, quando os caras votam, você tem que entender o porquê do voto. Você tem que entender a história do voto. Não é porque ele só votou. Eu não manjava isso. É, mas... O Cássio é errado. O Cássio que o pessoal arrebentava. Não, me explica isso aí. O Cássio foi melhor do que eu pensei. Porque, olha só, quando ele pediu ali dois... Ele pediu quantos anos pro Silveira? Ele pediu... Oito. Não, ele pediu... Foi menos. Porque o Daniel Silveira já tinha cumprido um tempo. E se acata aquilo, ele tava em liberdade. Você entendeu? Porque ele já tinha ficado um tempo. Então você desce e ela se... Era um voto pra uma punição mais amena? Isso. Mas aí ele... Mas mesmo assim não gostei. É, não ficou legal. Não ficou legal. Não pegou nada bem. Sai fora. Pula fora. Mas ele tentou dar uma ali. Ele viu que tomou uma invertida de todo mundo que confiou. Então ele sentiu. Mas lógico que todo mundo... Tanto que o presidente, na live do presidente, o que o presidente falou? Entendeu, compreendeu, pá, pá, pá e... Porque vai sentir. Não adianta. O ministro indicado pelo presidente não pode vacilar. Ele tá sendo olhado por todos. Já era, irmão. E tá certo, irmão. Já era. Nós não prestávamos atenção ali. E o brasileiro começou a identificar o seguinte. Peraí, gente. Se o Supremo seguir a lei... Só a lei. Tá de boa. Você pode ter a ideologia que você quiser. Acabou. Só que a lei fala, ó, o Lisboa tem... Ele pode falar. Deixa ele falar. Mas essa questão... Eu não entendi nada do que você falou. Também não entendi nada, companheira. Do quê? Vai ser real também. Você entendeu? Vai dar real só. Do voto do... Não entendi nada do que você falou. Ele votou por uma punição menor. Só isso. Mas que eu também acho errado. Tudo bem. Mas eu acho errado. Não, é, não. É nesse sentido. Não faz sentido. Você fala, vou olhar o porquê do... Não, não. Não faz. A gente... Mas vai dar real. É. Não. É nesse sentido de não faz sentido. Não faz. Não, não. Para ninguém fez sentido. E ele sentiu a cobrança. Tem que ser cobrado mesmo. Porque eu falei assim, não. O que ele vai fazer? Ele vai pedir vista aí e daqui, quando Jesus voltar, nós olha o processo. Na minha cabeça era isso, né? Só que ia deixar o cara sofrendo. Então pune logo e o presidente toma o indulto. Aí aquilo deu treto. Os caras, mano. Ele não vai dar. Mano, ele chamou para o peito ali. Chamou. O que eu estava falando desse negócio da pesquisa. É que, mano, tem uma rejeição muito grande quanto ao Lula. Pela própria esquerda. Exato. Você pega um próprio Ciro Gomes, que foi ministro na época dele, né? Hum. É. Cara, e ele não está arredando o pé. E o povo, não. Você tem que voltar atrás, porque senão a esquerda vai perder. Só com o Ciro. Eu tenho muito contra o Ciro Gomes. Muito. O cara quer imprimir moeda. Enfim. Quando ele toma remédio, ele dá uma dele. Eu tenho muito contra. Mas, cara, a verdade seja dita. O Lula só quer vingança, parece. Só isso. E o povo da esquerda, de uma ampla maneira, tem uma rejeição contra o Lula. Falei para minha irmã. Meu, fala para mim que você vai votar no Ciro, que vai imprimir moeda para resolver o problema do país. Mas, mano, você votar no cara que... Mano, o cara acabou com a moral do país. Não só ele, mas... O maior roubo da história do planeta, mano. Foi aonde? No Brasil. Mano, acabaram com a moral do país. Da história. Não tem como. Não tem como. Você pega o mundo, o maior roubo foi no seu país, cara. O maior ladrão está no teu país. Você fala, cara, cara, é bichão, mano. Esse é ladrão. E ele quer ser presidente. Não. Meu Deus. Você imagina. Não. E se colocar como tão justo quanto Jesus. O cara já falou isso. Doidão, mano. Ah, mano. Não tem uma alma viva nesse país. Não tem uma alma viva mais honesta que a minha, companheira. Mais honesta que eu. Eu sou uma alma mais honesta. O cara se comparou a Jesus. Eu vi um vídeo de um... Ah, bom. Eu vi um vídeo. Eu até gravei o vídeo. Ó, vota no Ciro. Você que é de esquerda, vai votar no Ciro. Eu não sei se ele é... É verdade. Se ele é vereador, o que ele é lá de outro estado. Aí ele falou assim, nossa, vem lá o PT. Nós vamos... Eu prometo que nós vamos... Não sei o que lá e tal e tal e tal e roubar pouco. Roubar pouco. Mano. Quem é que falou isso? Tem um vídeo, tem um vídeo, é um vereador aí, João. Nós prometemos roubar pouco. Eu falei, rapaz, tá assim agora o negócio? É verdade, eu não vi isso. É igual aqueles bêbados que pedem dinheiro pra tomar pinga, né? É pra tomar pinga, mas eu tô sendo honesto. Vai ser honesto na cadeia. Então, cara, é o que eu te falei. Aqui, aqui, aqui. Peraí, peraí. 30 segundos. A gente faz parte de um partido que tem história. Um partido grande, um partido, o maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos, sim, estar enganjados nessa eleição de 2020 em Laje do Muriaé, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população. Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Qual é o nosso princípio? Eu vou embora. Eu vou embora. Olha, mano. Dá licença. Qual é o nosso princípio? O nosso princípio, mano. É o princípio dos caras, mano. Já era. Fazer muito e roubar pouco. Um comediante stand-up não escreve um texto bom desse. Não. Eu me demito. O Vona vazou, mano. Você imagine com o Lula presidente, irmão. Putz. Acabou o país, cara. Mais o que eu tô te falando. Acabou o país. Cara, você quer ser de esquerda? Você quer ser progressista? Você é pró-aborto? Você tem direito, mano. Normal. Ok. Pode votar no... Ixi, o pessoal é embaçado. Vota no... Nem sei. Quem quiser, mas não vem por. É uma síndrome de Estocolmo. Terrível. 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 De querer ser cuidado pelo cara que te estuprou, cara. Exato. Não pode. É fora do comum. Cara, um cara desse, quando pega o poder... Mano, a gente tá passando por uma pandemia. Estamos indo pra uma pós-pandemia ainda. Estamos passando por uma crise. Uma guerra na Ucrânia. Mano, várias situações estão acabando com o abastecimento no mundo. Tá com dificuldade. Inflação no mundo inteiro. Tá terrível. Mano, um cara desse entrar no poder hoje, você vai ver onde vai parar a bolsa no primeiro dia. Você vai ver onde vai parar a economia. Vai rasgar tudo. Vai rasgar dinheiro. O presidente falou o seguinte. Eu vou pros primeiros debates e o ex-presidiário quiser ir. Vambora. O Lula não vai. Você acha que ele não vai mesmo? O Lula tá com medo do Bolsonaro. Medo. O Lula é um cara que andava nas ruas quando ele não ganhava. O Lula é um cara hoje que foi duas vezes presidente da república. com a pesquisa da 45 e ele não anda entre o povo. Ele não acredita nas pesquisas. Ele não acredita nessas pesquisas. Eu fui duas vezes presidente. Eu tenho 45%. Você acha que eu vou ficar trancado dentro de casa? Jamais. Eu vou pagar a lera. Você vai mostrar que você tem, eu vou mostrar que eu tenho também. Ele vai em redutinho fechado. Entra por trás, sai por trás. O Alberto que fez botou a culpa no sindicato, que não teve adesão. Não teve ninguém. O que ele fez aqui em São Paulo, no Parcambu. Vou segurar mais um pouco pra esperar o povo chegar, companheiro. Não tem ninguém lá fora me vendo.